É na floresta e montanha onde vive o imponente urso pardo, que surge como uma força incontestável da natureza. Com sua envergadura colossal e pelagem robusta, esse gigante é dotado de uma presença que exige respeito. No entanto, sua reputação não se baseia apenas na sua imponência física, mas sim na ferocidade inigualável, quando se trata de buscar alimento ou proteger o seu território. Ao adentrar às densas matas, em busca da sua refeição, o urso pardo transforma-se em um predador incansável, utilizando sua aguçada inteligência para rastrear presas e superar desafios. No entanto, é na disputa pelo território que sua verdadeira natureza se revela. Feroz e implacável, o urso pardo não hesita em enfrentar qualquer ameaça que se atreva a desafiar o seu domínio. Assim, o grande urso pardo personifica a majestade e a brutalidade do mundo selvagem, lembrando-nos da complexidade e da beleza da natureza que devemos apreciar e preservar.